Estamos ao vivo? Boa! Esperar o povo entrar Me falem ai quando tiver gente ai já Pra me apresentar ai Pode falar? E ai gente, aqui é o Ziba Cantor ai de umas músicas que vocês conhecem Hear Me Now, Never Let Me Go Living The Moment no ultimo lançamento Ocean com Alok E é isso, vou falar um pouco Pra vocês da minha carreira Das minhas músicas e de tudo Boa Ziba Primeiro seja bem vindo aqui a Deezer Valeu Você pode começar então contando um pouquinho da onde você é Da onde você nasceu Contar um pouquinho da sua trajetória Até agora? Eu nasci em San Diego Na Califórnia Vim pequeno pro Brasil Meus pais são brasileiros Muita gente acha que eu sou Só americano né Mas eu falo português Fluente Cresci aqui né Estudei em colégios aqui E... Voltei pra lá Bom Montei minha primeira banda com 14 anos Era uma banda de punk rock Gostava de Blink Some 41 Green Day Essa linha E... Logo que eu acabei o colegial Já voltei pros EUA Montei minha primeira banda profissional mesmo Lá né Fiz dois cursos Um curso de music business E de produção musical E... Enfim Aí comecei a rodar com a banda né Ganhei um... Cheguei a ganhar um Grammy Amplifier Que era um Grammy pra bandas independentes É... É... Minha banda chamava Bonavox E... Muito doido que o outro vocalista também Foi trabalhar com música eletrônica depois Escreveu várias músicas pra Vichy né É... Cantor né Também E... Lost Frequencies Eu voltei pro Brasil Comecei a trabalhar com a Locke É... Enfim Bom Tive a banda com... 22 anos acho Há uns 3 anos atrás É... 3 anos atrás A banda meio que acabou A gente deu uma brigada lá Com o pessoal Aí eu falei Pô, vou voltar pro Brasil Ficar um tempinho Com a minha família né E... E aí nesse período Eu conheci o Bruno Martini Que é meu produtor até hoje né A gente ficou super amigos assim Viramos brother E... E aí a gente entrou no estúdio E começamos a fazer música né E... A gente falou Aí tipo Entrei mais nesse lado do eletrônico né Antes eu era mais do... Do pop rock Indie rock E... Fizemos um monte de música lá no estúdio E aí eu falei Pô Bruno, vamos fazer um... Um EP do Ziba né Eu quero começar esse projeto solo agora Que eu saí da banda né Já tem um monte de música aí Aí ele falou Cara, vamos... Vamos produzir um negócio E uma das músicas era Hear Me Now né Era uma versão bem indie rock assim Era outra coisa... Bem diferente a produção dela né E... Fiz lá com o Bruno A gente teve um... Tinha um assobio já Mas era de uma forma... Era diferente assim Entrava depois do refrão né Não era no começo E o Alok Ele precisava... Ele tava indo fazer alguma coisa Que precisava no estúdio Ele foi no estúdio do Bruno Pra gravar E escutou a música e falou Cara... Pirei nesse som Vamos fazer um negócio Quero produzir ela E aí ele e o Bruno Produziram uma versão eletrônica né E aí virou a Hear Me Now Que é hoje E... Aí tudo aconteceu muito rápido né E a gente começou... Aí eu comecei a vir muito pro Brasil né Morava em Los Angeles ainda Mas eu... É... Vim a fazer show com a Locke né O primeiro show que eu fiz com a Locke Foi pra 60 mil pessoas No Vila Mix Goiânia Assim foi uma coisa... Pra começar bem já É... Foi bem... Bem rápido assim tudo E... E é isso Assim que começou a Hear Me Now E minha carreira solo né Que também... Aí tipo... Quer dizer... Na verdade eu fiz a... Lancei duas músicas do EP A Hear Me Now né Com o Bruno e com a Locke E lancei a Photographs Que foi o meu primeiro trabalho solo mesmo né Que aí é uma música mais... Mais indie rockzinho assim também Pra quem conhece Quem quiser ir lá dar uma conferida Tem no Deezer também Legal... Então... Até você chegar aí Você consegue falar um pouquinho pra gente Quais foram as suas influências Tanto mais pro indie rock Tanto pro eletrônico É... Quem que te influenciava O que que você gostava de ouvir Quem te inspirava a compor até... É... Pra você chegar em Hear Me Now Nessa versão que você falou ainda mais indie rock e tal E depois como que foi pra transformar a minha... Puts... Eu sempre gostei muito de british rock assim... Gostava muito de The Cooks Coldplay é uma banda que eu gosto até hoje Desde o... Da fase... No começo deles Que eles eram mais orgânicos Até hoje que mudou né Coldplay com certeza é uma referência bem grande pra mim Eu sempre gostei de... De bandas de punk rock né Eu acho que eles por serem um som bem simples e... E fácil de escutar Foi algo que me influenciou bastante nas minhas composições também né Essas melodias... É... Que são bonitas né Mas são com menos nota né Uma coisa mais... Mais simples mesmo É... Que mais que eu escuto? Ah... Influências de voz Alan Stone e Matt Corby São dois caras que eu... Me inspirei bastante assim Pra... Chegar onde eu cheguei na minha... Com a minha voz Os falsetes Eu sempre fui um pouco preguiçoso E... Eu não conseguia chegar a notas altas assim no chest né Na voz de peito eu acho que... E... E... E o falsete eu tinha uma facilidade Então eu sempre... Quando eu tava escrevendo e queria chegar em notas altas Eu usava o falsete e acabou que virou uma... Característica né Da minha voz né O falsete é aquela voz... Fininha né Pra quem não sabe Mais aguda mas... De cabeça É... Head voice Legal, legal É... E aí o Here Me Now foi a primeira parceria de sucesso E logo vieram outros Você pode falar um pouquinho como que foram as outras parcerias Como vocês viram? Sim Putz... É... Aí depois da Here Me Now eu lancei a Never Let Me Go né Também com a Loki e com o Bruno A Never Let Me Go tem uma história bem legal Eu tava... Tava na China com a Loki A gente tava fazendo uma turnê E a gente tava conversando sobre esse negócio de tipo Putz... A gente tá do outro lado do mundo e... E é muito engraçado que quando a gente faz o nosso show a gente se sente em casa né Porque todo mundo canta as músicas É uma coisa muito... Tipo... Uma recepção bem legal que a gente tem em todo lugar Então... As pessoas fazem a gente se sentir em casa né E aí uma letra fala né Even For This Is My Home E aí é diretamente pros fãs Então tipo... Oh Never Let Me... Não me deixe ir né Não me deixe ir porque... A Thousand Places Every Year I Go I Feel The Heart's Beating And Even For This Is My Home né Então fala sobre isso Foi a segunda música né A gente teve essa ideia Eu e o Alok na China E aí chegamos no estúdio do Bruno também E terminamos... Fizemos uma música... Toda a produção né E aí... Qual mais que veio depois? Aí depois eu fiz uma música com o francês Com o Jimmy Que é um... Um DJ bem legal da França Também... Acho que tava de passagem no Brasil A gente acho que terminou essa música no estúdio do Bruno também É... Tô esquecendo de alguma? Não né Never Let Me Go... Found... Found You... Aí teve a With Me com o Bruno Que também foi uma parceria bem legal Porque ela tem as coisas... Ela tem uma... Uma música que tem umas características orgânicas Né E aí o Bruno colocou a mão dele nas coisas mais eletrônicas também O Bruno é um músico completo né A gente... Eu digo que a gente é uma banda assim Tudo que a gente faz E... Aí a gente... Aí With Me... Aí... Ocean agora com a Loki né O último lançamento Que tem uma história bem bonita também É... Ocean... Ela... Ela começou... A gente fez ela já fazia um tempo na verdade Já a gente terminou ela faz mais de um ano assim... Engraçado... E... Foi uma história tipo... Bonita... A gente... É... A gente tava no meio de uma turnê E um... Um dos empresários do Alok Ele... Chegou em contato com essa menina Que ela adorava Here Me Now Ela era muito fã assim... Da música... E... Ela tava em estado terminal... Ela tinha câncer... E ela tinha poucos dias de vida assim... E a gente tava passando por uma cidade que era perto da dela... E... A gente falou... Putz... Vamos dar uma passada lá... Pra visitar ela e tal... Mas acabou que não... Não aconteceu... A gente... Atrasou um dos shows... Enfim... A gente não conseguiu... E aí... O Alok ligou lá pra ela... Ele conseguiu conversar com ela... No dia... Putz... Falou... Ela era super madura assim... Pra idade dela... Tinha 11 anos... E ela... Falou... Não... Não tô com medo de ir embora... Eu acho que... É isso mesmo... As coisas são pra acontecer... E aí ele falou... Não... É isso mesmo... E tal... Fica... Tranquila né... Difícil né... De conversar com uma criança que... Já sabe que tá indo embora assim... E... E... Aí no dia seguinte... Ele me ligou e falou... Cara... É... Vem aqui... Vamos fazer uma live... Ela adora herminal... Vem cá... Vamos cantar juntos... Você canta pra ela... Aí eu falei... Pô... Claro né... Cheguei na casa do Alok... Aí a gente ligou pra mãe dela... Ela falou... Putz... Ela tá com fraquinha... Tá descansando... Amanhã... Vocês podem ligar amanhã... Ela falou... Ah claro... E... No dia seguinte... Ela faleceu... Nem consegui ver ela... Não conseguimos fazer essa live... Mas... A gente quis deixar um... Negócio né... O Alok falou... Cara... Vamos fazer alguma coisa... Eu tô... Ele fez a melodia lá... Do... No teclado né... Do... E... A gente escreveu né... Don't worry mama... Cause I'm not afraid... Não se preocupe mãe... Não tô com medo... E... Don't worry mama... Cause I'm on my way to the ocean... Tô indo pro Serena agora... Ah... Esqueci de falar... Que ela sempre queria visitar o mar... E nunca conseguiu... Ela morava longe do mar... E era um dos desejos dela... Então a gente... Colocou lá né... Não se preocupe que agora... Eu estou... Indo pro Serena... E aí... Ah... É uma música que... Que é bem legal assim... Sempre que eu toco... Eu me emociono... É bonita... Beleza... Vamos ouvir um trechinho dela então... Bora... Que é ao vivo... Que a... É que eu tô... Chega aí Hermes... Com Hermes 6 aí... Hermes 6... Boa tarde... Tem que enquadrar aí... Apresenta ele aí também... Hermes 6... Guitarrista do projeto aí... Tá comigo desde... Sempre... Desde sempre... Desde Los Angeles... Também a gente se conheceu... Na faculdade em Los Angeles... Então... Tamo junto há alguns anos aí... Então... Oxi... Tchau... 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 Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, depois de tantos feats, tem uma galera perguntando aqui Quais são as parcerias que você ainda sonha em fazer Com quem você almeja gravar, tem sonho de gravar e tudo mais Putz, eu tive o prazer de conhecer o Timbaland, via digital Mas ele produziu um pouco, a With Me 11 que eu fiz com o Bruno Ele colocou a mão lá, e ele é o cara que tá produzindo Coldplay agora Nem sei se podia falar isso Então isso já foi uma coisa que foi muito legal que aconteceu Putz, eu tenho, óbvio, meu sonho é fazer alguma coisa com Coldplay algum dia Quem sabe Tem um collab pra vir com o Goldfish Que são DJs da África do Sul Pessoal bem legal, já temos uma música pronta Tamo vendo aí datas também de lançamento Lancei agora a Love and the Moment, que é uma música sozinha Também tem essa que o pessoal fica falando Pô Ziba, você tá fazendo muito feat, a gente quer ver o que é o seu trabalho A pessoa fica com a dúvida, né? Porque sempre tem a mão de alguém ali, né? E a Love and the Moment foi uma música que... Depois da Photographs, né? Fazia acho que dois, três anos que eu não lançava nada sozinho, né? Sempre com alguém E aí então foi a Love and the Moment, o meu último lançamento Pra quem ainda não viu Depois confere lá no Deezer E... E mais parcerias Eu quero fazer, todo mundo, né? Os brasileiros, né? Meus fãs brasileiros me pedem pra fazer música em português Eu não... Eu não... Canto muito... Eu não acho minha voz tão bonita em português Engraçado isso Mas eu quero fazer uma collab com alguém que cante em português Eu fiz uma música com a Malu Magalhães já Tá no estúdio também Quero fazer alguma collab com alguém legal aí Seu Jorge, Thiago York Quero ir atrás Esse é um dos objetivos aí que eu tenho Tô apreciando ainda também E é isso De collabs Legal A gente vai voltar pra falar de Living the Moment já já E a gente queria que você falasse um pouquinho Como que tá a sua agenda agora Suas turnês Onde você vai tocar no Brasil? Se você vai tocar fora do Brasil? O pessoal tá perguntando como que vai ser seu show em Dublin e tudo mais Pô, que legal Bom, eu vou tocar... Esse mês eu tô bastante no Brasil, né Acho que a gente tem nove shows aí Pelo Brasil Posso até ver aqui as datas Deixa eu falar pra vocês Pra quem tiver aí me vendo Já ir comprar seu ingresso e me ver lá É... Ó, esse mês Temos show em Belém na sexta No Terraço Brasil Show em Toledo Em Porta Santa Maria Londrina Fernandópolis Brasília Depois entrem lá no meu site, gente Ziba Oficial.com Que tem tudo E eu também tô postando nas minhas mídias no Instagram Também Ziba Z-E-E-B-A Difícil de escrever Mas é isso E... É isso Tem bastante show esse mês Depois eu vou... Acabei de chegar da Rússia também, né Fizemos... Fizemos um show lá num clube legal Tocamos na rua Um dia a gente tava andando Eu e o Hermes A gente tava andando na rua Assim tinha um cara tocando E a gente pediu pra tocar uma música E foi muito doido Que começou a juntar uma galera, né A Here Me Now Ela foi número um lá Ano passado Durante o ano todo, assim E... E aí a galera ficou em choque, assim Foi muito engraçado a reação Foi muito legal Todo mundo juntou, assim Inclusive postei também lá É... Todo mundo cantando junto Enfim, então Mas eu tô bastante no Brasil Esse mês tô aqui Depois eu vou pra... Em Dublin vai ser bem legal também A gente vai fazer uma turnê na Europa Em outubro É... Vamos fazer alguns shows Vamos pra... É... Irlanda, né Dublin Vamos pra Lisboa É... Madrid ou Barcelona Né Depois a gente volta pra Portugal Vamos pra Suíça também, né Exatamente E... Acho que é isso Não sei se tô... Tô esquecendo alguma cidade aí Mas a gente vai fazer alguns shows por lá Então quem tiver na Europa também A gente vai acompanhando Vamos nessa É... E é isso Acho que... Legal Falando um pouco de turnê Você consegue contar um pouquinho, assim É... Tirando a vida Em cima dos palcos Cantando e tal O que você curte fazer Quando você não tá nos holofotes Quando você tá viajando e tal O que você vai fazer no seu tempo livre Você tem muito tempo livre Como que é contar? Então, muito doido Esse ano passado Os últimos dois anos Eu tava numa correria Que eu tava sem tempo livre Praticamente, assim Então esse ano eu resolvi dar um break Até... Pra compor mais Eu tava sentindo falta de... De escrever, assim A gente precisa viver pra escrever E eu tava... Minha vida tava... Começou a ficar numa rotina um pouco... Ah, eu adoro cantar Óbvio Sempre foi meu sonho Eu amo fazer show Mas a vida de estrada é muito cansativa, né Você fica avião, show Avião, show Hotel Fica uma coisa meio... Chega uma hora que dá uma cansada, assim E aí eu... E aí eu percebi que eu tava, assim Deixando de lado a minha vida pessoal Então esse ano Eu parei um pouco Fui... Voltei pra Los Angeles Fiquei um tempo lá O que eu faço no meu tempo livre? Dormo Durmo bastante Escrevo, né Tô escrevendo mais Tô sempre com violão É... FIFA Trabalha, faz reuniões Faço reuniões, planejamento É bastante trabalho ainda, né Não, mas eu... É, acho que eu jogo bastante FIFA, né A gente é viciado aí Quem quiser me seguir lá no Playstation Depois vamos jogar o FIFA Legal E... Você ouve muito música Eu sou do livro também E a gente queria que você desse Dicas de coisas que você tá ouvindo Que não tá no mainstream Que você acha que vale a pena A galera entrar lá na Deezer E conferir, procurar Putz, eu tô... Eu gosto bastante de The Neighborhoods É uma banda bem legal Que acho que tem um following legal até aqui no Brasil Mas muita gente não conhece Engraçado Você fala, galera Ah, nunca ouvi The Neighborhoods é muito legal Portugal The Man Eu curto bastante Eles lançaram um som bem louco Feel It Still um tempinho atrás Que é uma música que eu gostei bastante O que mais que eu tenho escutado Ah, eu tô curtindo The Weeknd Khalid Acho bem legal, né Mais do pop, assim Recentemente Qual que é a última coisa que eu escutei? Ah, gostei da nova música do John Mayer Bem legal Eu escuto um pouco de tudo, assim Engraçado E é engraçado que eu não escuto tanto coisa eletrônica, né Apesar de fazer bastante coisa eletrônica Mas... É isso Gosto de Chainsmokers também Mas aí, é Boa, legal E agora vamos falar um pouquinho então Da sua música nova Living The Moment Pode falar um pouquinho De como ela surgiu De onde veio Do que que a música fala E tudo mais Bom, então Eu nessa break que eu dei em janeiro, né Eu falei, cara Vou escrever umas músicas E essa música Ela fala sobreviveu agora, né Deixar de lado o que ficou pra trás Não sei angustiar com o futuro É... Eu tava um pouco Ansioso demais, assim Muita... É difícil Depois que você lança um hit, né É difícil de você Fazer a próxima música Porque as pessoas estão esperando algo de você Você se cobra mais Pra fazer uma coisa que seja De muito sucesso, né E aí acaba que isso te bloqueia, né E... E aí eu falei, cara Eu vou só viver o momento E essa aí é essa música Que eu falei, cara Essa tem que ser a primeira Dessa nova fase do Ziba E... Que fala isso A sua sobreviveu agora Que vai dar tudo certo Vamos acalmar e aproveitar cada segundo Que é o mais importante aí De tudo Legal Vamos ouvir um trechinho dela, então Bora Será que eu toco também, né Se eu ver Cadê o... Legal, deixa eu pegar o mini Bora, obrigado aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí